TV Cidade Verde 25 anos, a festa já começou. Eu tiro o chapéu para a TV Cidade Verde, afiliada do SBT, aí no Piauí. Ô Piauí, vamos aplaudir o Piauí. Piauí que comemora seus 25 anos de muito sucesso. Essa emissora tão talentosa que divulga a boa imagem de todo o Piauí. A Cidade Verde está aí para construir a boa imagem do Piauí.